É rapaziada, e Pacu saiu lá rapaziada, ó Pesqueiro Recanto Fávoro, seis e quinze da tarde aí, ó Tá no óleo Seis e quinze da tarde Começou a sair agora os Pacu, rapaziada Soltamos trezentos quilos hoje Agora é tardezinha que começou a bater, rapaziada Lembrando que o pesqueiro tá funcionando das sete da manhã Às sete da noite, tá rapaziada Recanto Fávoro, na cidade de Capivari, São Paulo Setenta reais pra pescar das sete da manhã às sete da noite E o peixe que pegar, leva embora Beleza? Essa semana não tá tendo pesca noturna, tá rapaziada Show de bola, pesqueiro e restaurante Recanto Fávoro 1 E lá no Recanto Fávoro 2 E lá no Recanto Fávoro 2 Tá funcionando vinte e quatro horas Amanhã tem soltura de tilápia no Recanto Fávoro 2, hein Amanhã tem soltura de tilápia Sexta tem soltura de tilápia E sábado tem soltura de tilápia no Recanto Fávoro 2 Beleza? E sexta-feira, soltura monstra de patinga aqui no Recanto Fávoro 1, rapaziada Sexta-feira tem patinga do Nelsinho Sexta-feira tem patinga do Luiz Mariano E sexta-feira tem patinga do Kobayashi Show! Vai